Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com The Last of Us Parte 2, o aclamado jogo novo da Naughty Dog, que já está disponível para todo mundo finalmente poder jogar. E como vocês sabem, estamos fazendo lives diárias aqui no YouTube até terminarmos a nossa primeira passagem pelo jogo. Depois que a gente terminar, voltamos com as lives normalmente na plataforma roxinha. Então, em primeiro lugar, quem está perguntando isso aí, fique tranquilo, a gente vai voltar lá, beleza? Bom, vamos lá. Quem está acompanhando as lives aqui ou mesmo já teve contato com o game, já percebeu que muito do seu sucesso vai depender da exploração. O jogo possui muita coisa escondida que só os mais curiosos vão encontrar. Itens de melhorias, tesouros escondidos, peças, referências e tantas outras coisas, né? Pois bem, existe um troféu no game por nome Relíquia dos Sábios. Esse troféu vai aparecer para você quando encontrar um tesouro escondido logo no início do que... a gente pode chamar aí de segunda parte do game, né? Em determinado ponto, nós vamos jogar com a personagem Abby e passamos a conhecer um pouco mais sobre a história dela, né? Na fase de nome Seattle, dia 1, você vai se deparar com essa pintura na parede. Obrigatoriamente, o jogo vai te fazer seguir por um caminho à direita. E quando você pular por esta parede, siga por este caminho que eu estou fazendo aqui agora, olha. Veja que temos diversas lojas aqui. Você precisa explorar a última delas no seu lado esquerdo. Ao entrar, pegue tudo que puder e siga adiante até abrir uma única porta no final do estabelecimento. Suba as escadas. Agora, no andar de cima, vá até o final e se agache para passar para o outro lado. Você vai enfrentar dois instaladores aqui, pessoal. Por isso, caso vocês queiram, né? Podem fazer aí como eu estou fazendo aqui. Ó, Namocó mata todos eles ali de boa, né? Os dois, enfim. Vá até a sacada depois e pule para o outro prédio. Chegando aqui, pessoal, embora eu tenha ido para a direita a fim de explorar um pouco mais, você já pode seguir direto para a esquerda. Entrando no cômodo, fique atento à sua direita agora, né? Até encontrar uma pequena mesa e aí em cima dela vai estar aí o artefato te esperando. Pegue e receba na tela o troféu de nome Relíquia dos Sábios. Assim como esse item, pessoal, diversos outros também estarão à sua espera. Inclusive, outro troféu. Por isso, explore. Combinado? Galera, vídeo bem rapidinho, bem simples para a galera aí que às vezes, né, vai ruxando, vai passando sem perceber. Se você tiver a fim de platinar, esse troféu, obviamente, é imprescindível para você. Beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Os links estão na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto